Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Já sabes. Três vezes por semana. Ok. Isso. Toma lá. Lá mano. Bons treinos. Tens o que a fazer pá? Queres aqui a comprar asteroides? Que idade que tu tens mano? Dezoito anos? Olha lá. Olha para mim quando falo contigo. Anda mas é comigo. Ok. Fui um bocado duro contigo. Queres o quê? Comprimido? Injetável? Mano, vais ficar grande mano. Quando chegar o verão vais estar uma besta. Vais à praia. As miúdas olham para ti com desejos. Os gajos com inveja. Vais ser um boss. E depois? Como assim depois? Ah, depois de acabar o ciclo? Vais ficar pequeno outra vez, claro. Todo o teu corpo mal está habituado a encher. Queres o quê? Não há milagres. És capaz de entrar em depressão porque estás pequeno. Queres ficar grande outra vez. Compras outra vez e eu fico mais rico. Senta aí. Como é que eu sei disto? Porque já tomei. Achavas que eu estava a dar conselhos baseado num artigo? Não. Eu tomei esteroides. Mas já tinha 16 anos de treino em cima. As bases já estavam cimentadas. Apesar de experimentar por curiosidade. Ganhei força. Fiquei maior. Mas o surto de testosterona foi tão violento em tão pouco tempo. Fiquei mais irritadizo. Estraguei relações. Ganhei vícios estúpidos. Não, não, não. Aquilo não é para mim. Parei a meio. Nem sequer fiz um ciclo inteiro. Eu gosto de treinar. Eu gosto de lhe dar forte e feio no ferro. Portanto, se tu ainda mal começaste a treinar e queres ir já para a via rápida, esquece o ferro, man. Tenta o balé. O ferro não é para ti. Nada na vida surge de uma forma fácil. Tudo requer esforço. Tudo requer trabalho. E se tu não estás disposto a verter sangue, suor e lágrimas no treino, então és mais um que vai para a praia, cheio de óleo, mostrar o caparro, a fingir que és uma coisa que não és nem nunca foste. Mas olha... Tenho aqui. Injetável. Comprimidos. A escolha é tua, mano. Comprimidos. Que é a 35 furiesel. Mais quem precisa de um esforço. Tenta.